Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Começa agora o sétimo e último dia da programação da 13ª semana Rede Pedagógica Educação Proativa. A sua formação continuada 100% online, gratuita e com certificado de 120 horas para todos os inscritos que concluírem essa formação. Lembrando que o certificado estará disponível na plataforma RPEAD a partir do dia 11 de junho. E que o prazo para finalizar essa formação de forma gratuita e emitir o certificado sem pagar nada é o dia 28 de junho. Anote essas datas no seu celular, na sua agenda e não deixe de completar a formação e obter a sua certificação. Após o dia 28 de junho, esse conteúdo se tornará de acesso exclusivo aos assinantes da rede. Você pode se tornar um assinante rede pedagógica, pagando apenas R$ 10,00 por mês para ter acesso a vários cursos online com certificado. Nesse sétimo dia de programação, estamos começando mais cedo. Teremos dois minicursos na data de hoje. Agora, às 16 horas, a segunda parte do minicurso Tecnologias e Educação Proativa com o professor Gilberto Lacerda Santos. E às 19 horas, teremos aqui o escritor, doutor Ilan Brema. Vamos falar de literatura e educação proativa. A partir das 20 horas e 30 minutos, realizaremos todos os sorteios da 13ª Semana Rede Pedagógica. Serão nove sorteios e 12 ganhadores. Não deixe de participar. Os posts de sorteio você encontra aqui no feed do Instagram. Siga as regras que estão na legenda e boa sorte a todos os participantes. Olá! Boa tarde, boa tarde! Já tem bastante gente aqui. Que bom que vocês reservaram esse tempinho na agenda de vocês. para investir em educação, desenvolvimento pessoal e profissional. Como eu já disse... Adicionando ele na nossa transmissão. Oi Gilberto, tudo bem? Olá, boa tarde! Tudo bom? Boa tarde! Boa tarde! Gente, olha como ele tá chique! Hoje fazendo uma live ao ar livre! Né? Isso, Isabel! Pra quem não acompanhou a primeira live, ele tá lá no Canadá. Conta aí, Gilberto! É, exatamente. Eu tô na cidade de Quebec, no Canadá. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim! Sim. Vou pedir pra você manter esse... Que a gente possa me ouvir como é. A live tem a interferência do vento aí, né? Claro, claro. Bastante vento, inclusive. Então, eu estou em Quebec, no Canadá. Tô passando uma temporada acadêmica aqui. E dentro de dois dias eu volto pro Brasil. Fiquei 50 dias aqui. 50 dias no Canadá. Que beleza, né? Que experiência! Professor, antes de iniciar a live, eu tava relembrando meus tempos de faculdade, né? Eu me formei na Universidade de Brasília, onde você atua também. E eu vi que um dos livros que eu comprei durante a minha graduação é seu. Esse aqui, ó. Ah, olha só! É, tablets, laptops, computadores e crianças pequenas. Novas linguagens, velhas situações de educação infantil. Exatamente, exatamente. Olha só. Na verdade, esse livro faz parte de uma coleção. São três livros com capas semelhantes. Cada um sobre um aspecto diferente relativo ao uso de tecnologias na educação. Mas olha só, que coincidência, né? É verdade. Foi bom relembrar meu tempo de faculdade, né? Eu sinto saudade. E ver também essa coincidência. Eu me formei lá em 2012. Que foi a data que você publicou esse livro. Olha só. Você não foi minha aluna lá. Não. A gente não se encontrou por lá. Ok. Professor Gilberto, você tem aí contigo fones de ouvido? Não, eu não tenho fones de ouvido. Porque com os fones de ouvido ficaria melhor. Porque quando eu tô falando, a gente tá tendo muito ruído por causa do vento. Ok. Não, eu não tenho fone de ouvido. Eu não tenho lugar aqui de refúgio. É... Porque realmente tá tendo muito vento agora. Eu vou tentar encontrar um lugar de refúgio. A gente tem menos vento. Ok. Aí vou fazer o seguinte. Eu vou remover a sua participação aqui na live. E assim que você estiver pronto, você avisa pra gente no WhatsApp. Que eu vou te recolocar conosco, tá bom? Ok. Até a pouco. Tchau. Pessoal, a gente vai interromper aqui rapidinho a participação do professor Gilberto, né? Que tá lá no Quebec, no Canadá. Como vocês puderam ver, né? Tá fazendo uma viagem. Aproveitou pra viajar. Durante uma disciplina que ele tá oferecendo na Universidade de Brasília. A distância, né? E já já ele volta aqui pra conversar com a gente, né? Eu tava mostrando o livro, ó. Que eu comprei durante a minha graduação. Durante a minha faculdade de pedagogia. Que é de autoria do professor Gilberto Lacerda. Ele foi editado em 2012. Eu me lembro que eu tava muito interessada nesse assunto, né? Sobre crianças pequenas e computadores, tablets. Na época nem se falava tanto em criança pequena utilizar o celular, né? Eu tava muito interessada nesse assunto. Porque eu tinha acabado de ter o meu segundo filho. E o meu mais velho tava com 4 anos de idade. Tava super interessado em jogos, videogames, computadores. E eu comecei a pensar, né? A respeito disso. Então foi bem interessante aí essa coincidência. Que bom que vocês estão aqui, viu gente? Olha, aproveita, né? Que essa nossa transmissão tá só começando. Clica aqui nesse aviãozinho que aparece na tela. E compartilhe essa live com os seus contatos. Nós enviamos na comunidade do Telegram e nos grupos de WhatsApp todos os links de sorteio. Não deixe de garantir a sua participação em cada um dos posts de sorteio. Em cada um dos posts você tem 10 chances de concorrer aos prêmios que serão sorteados hoje a partir das 20 horas e 30 minutos. São 9 posts. 9 que você vai encontrar aqui no feed do Instagram. Eles estão numerados. Post oficial 1, post oficial 2, post oficial 3. Eles têm as fotos de todos os doutores que ministraram minicursos gratuitos aqui na 13ª semana Rede Pedagógica. É só você procurar nos posts verdinhos que tem a foto de todos os professores que estiveram aqui conosco durante essa semana de formação. As regras para participar do sorteio ficam na legenda do post. E você vai precisar além de cumprir as regras da legenda fazer comentários na publicação. São no máximo 10 comentários, 10 marcações de amigos em cada post. Quem não participou de nenhum ou participou apenas de alguns daqui a pouco no intervalo entre essa programação das 16 horas e a próxima das 19 horas dá tempo de garantir as suas chances. Nós vamos sortear hoje 8 Kids Rede Pedagógica com a camisa com o livro do professor Celso Antunes e CD Trem da Alegria. E vamos sortear também, Edivaldo já mostrou ontem inclusive, 12 livros autografados pelo escritor Ilan Bremen. 12, gente, serão 12 títulos. No total nós teremos 12 ganhadores aqui de sorteio, tá? 8 nos posts de Kit e Rede Pedagógica e 4 ganhadores no post dos livros autografados. No post dos livros, cada ganhador vai levar para casa 3 títulos autografados pelo autor. Gente, autógrafo quentinho. Chegou há poucos dias aqui na Rede Pedagógica o autógrafo de 2023 do escritor Ilan Bremen. Ele que também é doutor, psicólogo e vai participar conosco aqui às 19 horas no minicurso Literatura e Educação Proativa que também está imperdível. Oi, Marta. Tudo bem? Zélia, Geise. Oi, Geise. Como que você está? Tudo bem? Vamos aqui, gente, colocar o professor Gilberto novamente na nossa live para a gente começar a conversar aqui sobre o tema de hoje, né? Começar não, porque Gilberto já participou essa semana e a gente vai fazer agora uma segunda parte desse minicurso. Nossa, mas o cenário aí está bonito, hein, Gilberto? Sim, está bem, sim. Estamos em pleno final de primavera e hoje dá um dia lindo com 30 graus. Está tudo muito bonito aqui mesmo. Ah, nossa, que bacana. Melhorou agora? Gilberto, melhorou. Melhorou? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Gilberto, a gente falou aqui durante toda essa semana, né, sobre a questão da educação proativa. Conversamos em diversas oportunidades sobre a tecnologia, né? E a gente tratando das tecnologias educativas, como que elas podem contribuir para a promoção dessa proatividade, tanto nos alunos como nos professores? Então, normalmente, quando a gente fala de educação proativa, nós nos dirigimos aos alunos, né? São estratégias, uma forma de funcionar, usando tecnologia, no caso, né? É o meu lugar de fala, mas, de modo geral, um conjunto de estratégias alternativas, abordagens, voltados para fazer com que o aluno se torne proativo, né? Então, na sequência, aí, eu vou abordar alguns desses elementos, né? E, mas, nós também devemos levar em consideração, levar em conta que o professor também é beneficiado da proatividade dos alunos quando ele também é proativo, quando ele também utiliza no seu modo de funcionar, na forma como ele organiza o trabalho educativo, procedimentos proativos em que ele prevê situações, em que ele organiza, né? A própria organização do trabalho pedagógico pode dar conta de muita proatividade por parte do professor. Enfim, então, nós podemos elencar uma série de posicionamentos compatíveis com os dos alunos, que fazem com que o professor também utilize de criatividade, utilize de organização, com que ele também se sinta estimulado com a relação educativa, porque um dos objetivos da educação proativa é gerar estímulo, gerar participação, gerar engajamento. Então, é importante que o professor também esteja estimulado, participativo, engajado, motivado, né? Que ele organize bem suas estratégias didáticas e que ele preveja um pouco o que vai acontecer, né? Que tipo de situação pedagógica pode acontecer na sua aula, para que ele preveja materiais, preveja respostas, preveja situações. Isso faz com que a relação educativa se torne proativa para ambos, alunos e professores. Excelente, né? E não só aluno, professor, a gente pode pensar de forma bastante ampliada na comunidade escolar, né? A gente criar uma cultura de proatividade no ambiente escolar, não é verdade, Gilberto? Envolvendo todo mundo? Exatamente. Envolvendo todo mundo. Na verdade, a proatividade, a promoção da proatividade pode ser um movimento de toda a comunidade escolar, né? Envolvendo de modo diferente, em vários graus diferentes, todos os atores da relação educativa, de modo que a escola se torne proativa, né? Então, é uma ação coletiva. Excelente. E assim, todos os momentos, gente, na escola, se tornam momentos significativos e de aprendizagem. Por exemplo, o lanche, até a própria merendeira ali, e se ela tiver essa questão da proatividade, ela pode estar engajando os alunos até na hora da merenda, né? Numa discussão, por exemplo, de não ter desperdício, numa discussão a respeito do valor nutricional dos alimentos. Então, assim, é todo mundo mesmo. É o porteiro, o profissional terceirizado, o pessoal da limpeza, a gente precisa criar essa cultura, né? Uma cultura de proatividade. Assim como quando a gente conversou aqui na rede pedagógica sobre sustentabilidade. Não dá pra gente fazer esse tipo de coisa, esse tipo de movimento transformador de forma isolada. Como disse o professor Gilberto naquela primeira live em que ele esteve aqui conosco, né? É o coletivo, né? A gente falou sobre o pensamento coletivo, não foi, Gilberto? Isso, a gente falou sobre o pensamento coletivo e, na verdade, o próprio conceito de aprendizagem colaborativa pode ser escrito para além da sala de aula, além da relação educativa no sentido estrito do termo, né? Professores e alunos numa sala de aula. A aprendizagem colaborativa, porque a colaboração é um componente importante da proatividade, a colaboração pode estar presente nas diferentes dimensões da escola, né? No modo como a biblioteca interage com os alunos, no modo como a recriação é organizada dos alunos, no modo como os alunos se interagem com os diferentes atores que estão ali no ambiente da escola. Muito bom. E no ambiente proativo de aprendizagem fica muito mais fácil a gente colocar em prática aquela teoria, né? Que a gente aprende na faculdade. O trabalho interdisciplinar, o trabalho transdisciplinar, fica tudo muito mais fácil, acontece naturalmente. Mas você falou aí das características, né? Que você traria dez características da proatividade que podem ser promovidas principalmente pelas tecnologias educativas. Que características seriam essas? Quero aproveitar e pedir pro pessoal anotar, gente. Vamos anotar as dez características a respeito das quais o Gilberto vai falar. Agora quero ver vocês colocando aqui no chat as anotações. Então, o uso de tecnologias da educação, a realização de relações educativas mediadas por tecnologia, ela pode facilitar e promover a interação a partir de diferentes características, diferentes pontos de ancoragem, né? Então, o primeiro deles é a motivação, né? Um dos elementos aos quais a gente mais se refere quando se trata de usar tecnologias na educação é que elas aumentam a motivação por parte dos alunos. Porque elas fazem com que as escolas se comuniquem com o espaço fora dela. Então, a motivação é a primeira delas. Ela aumenta o grau de motivação, de participação. E a motivação, como eu acabei de falar, é um componente importante da proatividade. O segundo é o envolvimento. É o envolvimento, exatamente. A motivação, é isso aí. O segundo é o envolvimento, né? Uma relação educativa proativa que deve contar com a colaboração e com a participação de todos os atores ali na sala de aula, em que os alunos devem se manifestar, contribuir, debater, criticar. Então, é preciso que eles estejam envolvidos. Então, o envolvimento é o segundo elemento aí. Então, motivação um, envolvimento outro. Eu tô vendo a minha filha online aí. Minha filha tá lá em Londres. Ela tá ali. Oba! Boa! Tudo bem! Olha que família internacional, hein? Na verdade, ela tá na Sicília. Ela mora em Londres, mas ela tá passando férias na Sicília, se não me engano. Bom, vamos lá. O terceiro é a organização. A organização é um elemento muito importante da proatividade. A gente não consegue conceber uma relação educativa que promove a proatividade se ela não está extremamente bem organizada, né? Com todos os momentos previstos, em que o professor sabe exatamente aonde ele vai pra que ele possa prever o comportamento dos alunos, né? E os alunos se comprazem quando o professor apresenta um trabalho pedagógico bem organizado. E aí ele participa mais, né? Isso aí. E a proação é isso, participação. Então, eu falei de motivação, envolvimento e agora falei de participação. Organização. É. Isso. Agora, um outro componente importante, que tá muito relacionado com a motivação, com o envolvimento e com a participação, é o interesse. Né? O professor precisa despertar nos alunos o interesse pelo que vai ser ensinado, mesmo que não seja algo que seja de interesse do aluno. Então, por exemplo, imagina que você tem uma sala de aula com 40 alunos, né? Um se interessa por física, o outro se interessa por dança, o outro se interessa por teatro, vai ser ator, o outro se interessa por artes, vai ser artista, né? Mas todo mundo tem que aprender a tabela periódica, né? Na química, né? É um conteúdo que tá na malinha de todo mundo que passa pelo ensino fundamental, que ele tá no currículo do ensino fundamental. Então, alguns alunos vão ter muito interesse e outros vão ter menos interesse. Cabe ao professor, e nesse contexto as tecnologias ajudam bastante, Cabe ao professor encontrar estratégias usando tecnologias, usando os recursos da multimídia, né? Pra despertar interesse nos alunos. Então, e o interesse é um componente fundamental, um componente importante da educação proativa. Então, eu falei de motivação, eu falei de envolvimento, eu falei de organização, participação e agora interesse. Certo. Mais um agora. Mais um. O aluno, quando o aluno está devidamente inserido numa relação educativa fundamentada na promoção da proatividade, ele consegue se planejar, ele planeja suas contribuições. Então, aí a gente tem o planejamento, né? Ele planeja, antes da aula, por exemplo, ele pode pesquisar um conteúdo para trazer pra aula, para contribuir. Mas tudo isso é porque há um planejamento, né? Ele tá inserido no contexto de planejamento e ele pode se sentir seguro para contribuir com as atividades, né? E um planejamento flexível, né, professor? Sem dúvida, porque o professor não sabe exatamente o que os alunos vão contribuir. É preciso que tenha flexibilidade. Tudo tem limite, a relação educativa tem um prazo de funcionamento, né? Mas, dentro daquele momento ali, a flexibilidade é importante. Bom, agora, se há motivação, se há envolvimento, se há organização, participação, interesse e planejamento, o que acontece com a relação educativa que promove a proatividade? Ela flui, ela avança, ela avança bem. Então, o próximo elemento para o qual eu gostaria de chamar a atenção é a fluidez. A relação educativa flui, ela avança de maneira robusta, substantiva, de maneira coerente com os objetivos de aprendizagem buscados pelo professor, né? Então, é a fluidez. Em seguida, então, eu já falei sete. O oitavo é o desenvolvimento do pensamento crítico, o questionamento, né? Questionamento, tá. Esse é um elemento importante, porque é lá que o professor percebe que a sua intencionalidade pedagógica de promoção da proatividade está funcionando, né? É quando o aluno se manifesta e questiona, debate, critica, né? Concorda, discorda. Na verdade, a gente tem aí mais ou menos o principal objetivo da escola, né? Levar o aluno a ser um ator com pensamento crítico, né? Então, a gente tem o questionamento aí como algo importante. Outra coisa importante que a relação educativa que promove a proatividade usando tecnologias, ou não, deve fazer acontecer, é a promoção da autonomia, né? É o resultado do processo educativo. O aluno se torna autônomo. E uma vez autônomo, ele pode buscar conhecimento sozinho, aprofundar, interagir com os outros alunos, fazer com que a relação educativa seja descentralizada do professor e se materialize em outros indivíduos também. Afinal de contas, são muitos indivíduos ali, né? E aí a gente vai pro décimo elemento que eu coloquei aqui, que é a colaboração. A colaboração é exatamente a manifestação dessa descentralização da rede educativa que é a escola, de modo que o professor não seja a única pessoa que está ali emitindo conhecimentos. Todos podem contribuir, todos podem colaborar, todos podem participar, criticar, né? Então, a autonomia é algo muito importante para ser promovido, para ser desenvolvido numa relação educativa promotora da proatividade. Então, eu vou repetir os dez que eu elenquei aqui. A gente falou de motivação, envolvimento, organização. Dentro da organização, entra o plano de aula. Alguém escreveu o plano de aula aí. Ela está no escopo da organização. Então, a gente tem... Recomeço de novo. A gente tem motivação, envolvimento, organização, participação, interesse, planejamento, fluidez, questionamento ou desenvolvendo pensamento crítico, autonomia e colaboração. Então, seriam essas as dez características da proatividade que podem ser promovidas quando usamos tecnologias, né? E aí, a gente pode falar de uma quantidade de recursos, né? Um aplicativo, uma rede social, enfim, um ambiente virtual de aprendizagem. Mais pra frente, a gente vai falar disso aí também. Tá certo. São realmente características muito importantes, né? Nenhuma mais importante que a outra, né? Porque não tem hierarquia entre elas. Estão todas interligadas, interconectadas, né? E que realmente fazem toda a diferença na rotina escolar. Gilberto, eu tenho uma curiosidade. Sim. Como é que você, que é um pesquisador, um professor universitário, entusiasta da tecnologia, que inclusive tá aí sempre elaborando, até lançando no mercado softwares educativos e etc, lida com as críticas cada vez mais contundentes em relação às próprias tecnologias, né? Por exemplo, ao uso exacerbado da tecnologia e as desvantagens que estas trazem, né? Pro desenvolvimento, principalmente infantil. Como você lida com essas críticas, né? Como buscar o equilíbrio, a dose certa? Então, é... A tecnologia, especialmente essa tecnologia digital, mais audiovisual, que se manifesta sobretudo nas redes sociais, ela é muito sedutora, ela é muito atraente, né? Porque ela, ela... O computador, o celular, enfim, o dispositivo que você tem, que a gente tem pra acessar a internet, ela... Ela nos mostra que a internet é como um caniverso suíço. Você vai abrindo, abrindo, abrindo. Você tem tudo ali, né? Você tem um dispositivo como esse, por exemplo, em que a gente tá fazendo um vídeo síncrono ao mesmo tempo, você no Brasil, eu aqui no Canadá. A gente tem um gravador, a gente tem máquina fotográfica, a gente tem cronômetro, termômetro. Ontem eu instalei uma lupa no meu telefone pra eu olhar de longe, ver as paisagens de longe. Então, você tem uma lupa, você tem recursos que joguinhos, jogam pra crianças, jogam pra velhos, jogam pra idosos, jogam pra adultos. Então, é um recurso muito sedutor, que acaba concentrando demasiadamente a atenção. É também um elemento facilitador, né? Do cotidiano das pessoas, ele resolve problemas. No âmbito da escola, essas dosagens desse dispositivo, eu vou falar no singular, mas o meu dispositivo aqui se refere a todo mundo da informática, aí aos computadores, às tecnologias, aos dispositivos, né? Ah, só um momentinho, vou ter que parar. Um momento. Tudo bem. Os... A gente tá falando aqui, gente, com o Gilberto, né? Como que ele, que é um entusiasta das tecnologias, uma pessoa que defende, que gosta, né? Lida aí com essa questão das críticas em relação ao uso das tecnologias, principalmente ao uso demasiado, né? Principalmente ao uso exagerado e inapropriado das tecnologias na educação. Porque também conversamos aqui, essa semana, por exemplo, com o doutor Cristiano Nabuco, né? Que falou sobre as dependências tecnológicas. Então, a gente tá vendo que nós temos duas faces, né? De uma mesma moeda. Temos os pontos positivos, os pontos negativos, as vantagens e as desvantagens. E a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? A gente precisa encontrar o ponto ideal, né? Como na culinária, né? O ponto, sabe? O ponto temperinhos na medida. A gente precisa encontrar. Principalmente porque a gente sabe que o uso exagerado tem comprometido o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. E tem comprometido também a qualidade de vida, a segurança, né? Das pessoas. A gente falou aqui sobre segurança de crianças, adultos, até de idosos. Porque nós temos hoje em dia muitos golpes, né? Na internet. Então, eu acho muito interessante a gente ouvir do Gilberto, né? Como que ele lida com as críticas. Porque ele deve receber críticas a esse respeito também. A gente tem até os extremistas, né? Que defendem que a gente precisa de menos tecnologia na educação. Já que a sociedade tá muito... Tá navegando demais. Né, Gilberto? Você já viu, assim, alguns extremistas que acham que a gente não precisa desse tanto de tecnologia na sala de aula, não? Porque o pessoal já tá, assim, sufocado de tanta tecnologia? Ah, sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Acho que assim tá melhor. Com certeza. Na verdade, existe toda uma corrente que é contrária ao uso de tecnologias na educação, especialmente para crianças pequenas, né? Há toda uma corrente na área de educação que pensa, que desenvolve a ideia de que nós só devemos usar tecnologias com crianças já, enfim, mais maduras, que são capazes de discernir, são capazes de um melhor entendimento, né? Agora, é claro que, ainda voltando à questão que eu fui feita antes, o professor, ele tem capacidade de avaliar e organizar o seu trabalho pedagógico de maneira que ele consegue medir, medir o uso da tecnologia, né? É claro que quanto mais, quanto mais jovens são os interlocutores, mais cuidados nós devemos ter, especialmente, nós devemos vislumbrar antes, com antecedência, o que é proposto para criança, né? A liberdade de navegação na internet, ela é diretamente proporcional à maturidade do indivíduo. Excelente. Uma ótima resposta. Ah, sim, eu vou estar captando aqui as perguntas, né? Para que a gente possa socializar aqui com os participantes, tá, gente? Vocês podem mandar perguntas, que eu vou estar pescando aqui, selecionando algumas perguntas para passar para o professor Gilberto. Mas vamos falar das metodologias, professor. Tá na moda, inclusive, tá até na moda, né, falar sobre as metodologias ativas. Para muita gente pode até parecer um assunto novo, né? E como que as metodologias, o que são, na verdade, né? Se você puder definir e exemplificar as metodologias ativas e como que elas se relacionam com a tecnologia educacional. Então, as metodologias ativas, elas são exatamente aquelas voltadas para a promoção da pró-atividade, né? Elas promovem esse aluno, a existência, a, enfim, a consolidação desse aluno que é ativo, que participa ativamente da relação educativa. Então, nós temos várias, né, várias metodologias ativas, como reuniões de grupo, como inversão da sala de aula, a sala de aula invertida, em que ao invés do professor levar o conteúdo para a sala de aula, é o aluno que leva, o professor apenas questiona e consolida. Olha, nós temos pesquisas ativas em centro de pesquisa, museu, enfim, então, na verdade, são essas, as metodologias ativas, se for de cabeça para baixo. As metodologias ativas são exatamente aquelas que promovem a atividade por parte do aluno. E elas encabeçam estratégias, estratégias que o professor pode lançar mão para fazer com que uma educação proativa aconteça. Eu enumerei três estratégias para falar hoje aqui. A primeira delas foi... Mas antes das estratégias, professor, só porque eu estou fazendo uma brincadeira aqui com vocês, né, como você reparou, fiquei de cabeça para baixo. Que eu queria que você exemplificasse, explicasse um pouquinho sobre a sala de aula invertida. Ah, muito bem, muito bem. Então, a sala de aula invertida é uma técnica, é uma estratégia de promoção da proatividade dos alunos que inverte a tradicional forma como a gente ensina, né? Normalmente, o professor traz conteúdo para a sala de aula e depois que ele apresenta o conteúdo, tem alguém me assinando lá de trás. E depois que ele apresenta o conteúdo, ele avança em avaliações e coisas dessa natureza. No caso da sala de aula invertida, o que acontece é que é o aluno que traz o conteúdo para a sala de aula. O professor avisa com antecedência. Olha, gente, a semana que vem nós vamos ter uma aula sobre citologia. Então, vocês estudem sobre citologia porque eu vou fazer apenas perguntas, eu não vou dar aula sobre citologia. Então, vocês vão aprender sozinhos, autônomos. Então, é uma estratégia que promove a autonomia. É claro que os alunos têm que estar devidamente motivados, têm que ter interesse, né? E durante a relação educativa... Vocês estão vendo alguém lá atrás me fotografando? Tem alguém lá atrás? Não dá para falar, não, professor. É, pior que é. Eu acho que me deu tchau e tudo. E aí, na sala de aula, durante a relação educativa, o professor cobra resultados, né? O professor cobra resultados da aprendizagem autônoma que o aluno fez. Isso é a sala de aula invertida. Muito bom, muito bom, professor. Desculpa aí a brincadeira. A brincadeira mexer um pouco aí com o bem-estar, né, do pessoal. Teve gente que escreveu aqui, ai, que agonia ver ela de cabeça para baixo. Pronto, agora é o Gilberto que vai ficar de cabeça para baixo. Pronto, fiquei também. Viu? Então, gente, a gente está falando de metodologias ativas. Falamos, por exemplo, sobre a sala de aula invertida, né? E o Gilberto vai trazer aqui estratégias, né, Gilberto? Fala para a gente. Estratégias. Eu, nessa missão de promover uma relação educativa proativa, promotora da proatividade, o professor pode lançar mão de algumas estratégias, né? Uma delas é o passar a usar metodologias ativas. Então, pesquisem metodologias ativas, descubram o que elas são, quais são, em que momento elas podem ser utilizadas e lancem mão de metodologias ativas. Então, é uma estratégia de promoção da proatividade. A segunda estratégia é a aprendizagem colaborativa. É descentralizar a relação educativa. Fazer com que ela não dependa só e exclusivamente do professor, como aquele indivíduo que traz conhecimento para a sala de aula, né? Como, então, você responsabilizar os alunos também pela construção da aula, né? Fazendo com que todos possam perguntar, todos possam responder, todos possam sanar dúvidas. Isso é um grande desafio para o professor, a aprendizagem colaborativa, porque a gente vem de uma tradição secular, de uma escola centrada no professor, né? Então, é em que o professor é que diz quando a aula começa, quando a aula termina, o que acontece na aula, né? Em que momento que acontece a avaliação, em que momento que... o que é avaliado, né? É o professor que vai tomando essas decisões. Quando a gente avança para uma relação educativa colaborativa, aí, nesse caso, as decisões são coletivas. Todos devem participar de todo o contexto que dá forma à sala de aula. E é difícil, porque a gente vem de uma tradição centrada no professor. Não é simples avançar para uma relação educativa descentralizada. A terceira alternativa que eu gostaria de mencionar é a alternância de recursos, né? E isso diz muito respeito ao uso de computadores, ao uso de tecnologias, né? Porque os recursos são muitos, né? Agora há pouco eu mencionei alguns. Eu falei de aplicativos educativos, ambientes virtuais de aprendizagem, portais educativos, softwares educativos, jogos educativos, né? Então, redes sociais são várias e com funcionamento diferentes. Um dia a dia eu dei uma aula no Instagram, depois eu dei uma aula no WhatsApp. São diferentes, têm recursos diferentes. Então, quando o professor fizer essa alternância de tecnologias, o que exige planejamento, que é uma das características mencionadas antes, ele torna a relação educativa muito mais dinâmica, muito mais interessante para ele também, né? É muito menos monótona, especialmente num contexto em que, às vezes, o professor dá várias aulas, a mesma aula para várias turmas. Quanto mais ele combate a monotonia, mais ele avança na proatividade, tanto na sua própria proatividade, quanto na proatividade dos alunos, né? Então, são essas as três estratégias aí. O uso de metodologias ativas, a promoção da aprendizagem colaborativa e a alternância de recursos. Excelentes estratégias, né? A alternância é muito importante para o aprendizado, até para a memória, né? Estudos científicos comprovam que, quando a gente recebe de estilos diferentes, de estímulos, a gente tende a memorizar melhor o conteúdo. Então, a gente pode ir alternando, né? Existem alternâncias que a gente pode fazer sem o uso da tecnologia, né? Por exemplo, eu vou fazer leitura, eu vou ouvir o conteúdo, eu vou assistir, eu vou ver um infográfico e etc. E outros que a gente pode fazer usando a tecnologia. E realmente, né? E se tratando de uma geração digital, crianças e adolescentes, a tecnologia, ela traz possibilidades que são atraentes. E a gente não vai ficar preso em uma só. A gente pode navegar entre essas possibilidades, né? Muito bom, professor. E em um determinado momento da sua fala, né? Uma das suas falas anteriores, você falou da questão da avaliação, né? Com tanta alternância, com tanta coisa diferente. A gente vai continuar avaliando do mesmo jeito? Então, a avaliação é um ponto crucial nessa relação educativa que promove a proatividade, né? Porque se o professor introduz tantas modificações no seu modo de funcionar enquanto professor, na organização do seu trabalho educativo, no seu plano de aula, ele precisa também inovar em termos de avaliação. A avaliação precisa acontecer de forma diferente em todos esses ambientes nos quais o professor manifestou a alternância de recursos, né? Então, a avaliação de participação na rede social, a avaliação de contribuição com conteúdos pertinentes, né? A avaliação de comentários críticos interessantes. Então, aquela velha avaliação que só acontecia no fim de um processo educativo, ela precisa dar lugar a uma avaliação que acontece ao longo de todo o processo educativo, em todo o momento, né? Porque todos os momentos são um momento de construção de conhecimento e em todos eles, em todos os momentos da relação educativa, o aluno pode dar provas de estar construindo conhecimentos, né? Então, aí a gente... Os conhecimentos, no caso aí, também envolvem conhecimentos e não são só aqueles didáticos. A gente tem mudança de comportamento, mudança de atitude, relacionamento com o outro, né? O manuseio da tecnologia. Então, tudo isso aí pode ser objeto de avaliação por parte do professor numa relação educativa que se quer promotora da proatividade. Muito bom! Recentemente, Gilberto, meu filho de 14 anos, estava muito preocupado em casa, estudando um conteúdo novo. E eu falei, por que você está tão preocupado? É uma prova? Ele disse, não, mãe. É que amanhã eu vou ter que dar uma aula sobre isso. Eu falei, você vai dar aula para a turma toda? Ele falou, é. E se a turma entender o assunto, eu vou ganhar um ponto extra. Ah, que legal. Eu achei muito legal. É uma forma de sala de aula invertida, né? É, e uma coisa simples, né? O professor não precisou, assim, de abrir mão... De lançar a mão de recursos sofisticados. Uma coisa simples, mas que trouxe muito envolvimento, né? E fez com que ele tivesse uma atitude proativa. Ele estava pesquisando sobre o assunto. Por quê? O desafio dele era fazer a turma entender. Quem ia dar a nota, inclusive, não era o professor. Era a sala. A sala ia votar se ele merecia o ponto extra ou não. E ele estava amando a experiência. Estava super preocupado. Mas ele foi, fez essa experiência de ser professor por um dia, né? E ele voltou, assim, maravilhado. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom, gente. É um exemplo, tá? Bem prático mesmo, de como a gente pode fazer essa sala de aula invertida, né? Utilizando metodologias ativas e tornando o processo de avaliação mais horizontal, né? A gente pode fazer uma avaliação. Nas organizações, esse assunto chegou antes, chegou primeiro, né? Há muito tempo já se fala na administração de pessoas, na gestão de pessoas, de diversos tipos de avaliação, né? Por exemplo, a gente tem avaliação 360 graus, que é todo mundo avaliando o mundo. Então, a própria administração de pessoas traz diversas metodologias de avaliação que a gente pode estar levando para a sala de aula. Inclusive, uma curiosidade, Gilberto. Eu não sei se você sabia, né? Mas o maior escritor do Brasil sobre administração de empresas, a meu ver, né? Que é o Gilberto Tiavenato, ele é pedagogo. Eu tive uma grata surpresa. Eu tive uma grata surpresa a ler, né? Ao ler a biografia dele. Porque eu fiz administração de empresas também. Tenho vários livros dele. Eu me surpreendi um dia que eu li que a primeira formação dele foi justamente a pedagogia. Olha só, tá vendo que interessante? Então, na verdade, ele está cooptando, reunindo conhecimentos, né? Duas áreas que lidam com a organização. É verdade. Aí eu descobri por que ele é tão didático. Por que os livros dele fazem tanto sucesso, né? E além de ser essa área de gestão, da administração de empresas, ele é também... Gilberto, e para a gente encerrar aqui essa nossa discussão, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, bem rapidinho, sobre o conceito da educação científica. Aí, gente, já está mudando um pouquinho, tá, gente? Educação científica, o que é? E como ela também pode contribuir para a proatividade do educador? Então, a educação científica é toda a educação que leva o aluno a interagir, a aprender, a contribuir conceitos científicos. Nesse caso, nós estamos referindo a ciência dura, né? A ciência, as ciências químicas, físicas, biológicas. Então, o conhecimento, o conceito de ensino científico, aprendizagem científica, diz respeito a esse conjunto de conhecimentos aí. Aí nós temos o conhecimento, o ensino científico, formal e não formal. O formal é aquele que acontece nas escolas, né? Que estão vinculadas a um processo curricular. E o não formal é aquele que pode acontecer em lugares os mais diferentes, como um zoológico, um planetário, um jardim botânico, um museu, um museu de ciências, um parque, um parque ecológico. E não nesses lugares acontece a educação científica não formal. A ciência, da mesma forma que a tecnologia, a ciência também é muito atraente, né? Porque é inerente ao ser humano saber por quê, querer saber por quê. Porque aqui, eu estou falando com você, tem uma planta que atrás do telefone tem uma planta, né? Por que aquela planta é verde? Por que a folha dela é daquele jeito? Por que aquela outra folha tem uma folha diferente, aquela outra planta? Isso. Por que o carro funciona daquele jeito? Então, tentar entender o mundo e saber o porquê das coisas é inerente ao ser humano. E ela é muito prática, né? Claro. E a educação científica, ela entra exatamente aí, porque a ciência nos explica o mundo, né? Então, ela é muito atraente. Então, o professor que desenvolve estratégias, estratégias adequadas para aproximar os alunos da ciência, ele torna a sua aula mais interessante, agrega valor a ela e, consequentemente, a torna mais proativa. Excelente. E aí, fazer educação científica com as tecnologias, fica melhor ainda, né, Gilberto? Porque o que já é interessante... Sem dúvida. A gente junta o útil, o agradável, o interessante. Sem dúvida, porque a tecnologia vai permitir que o professor leve o aluno lá onde ele não pode ir. No museu de ciências, em outro país, em outra cidade, né? Ou coloca diante de simulações, simulações de experimentos, né? De conhecimentos que, normalmente, ele não teria acesso. Então, a informática, ela amplia as capacidades humanas e ela amplia também as capacidades docentes. Excelente. Doutor Gilberto Lacerda Santos, aqui na 13ª Semana Rídica Pedagógica Educação Proativa, nós conversamos sobre tecnologias, sobre proatividade do professor e do aluno, conversamos sobre 10 características que promovam essa proatividade. Falamos sobre as metodologias ativas, sobre o sistema de avaliação, e encerramos aqui falando sobre a educação científica, que também pode ser uma promotora, né, dessa cultura de proatividade nos ambientes educativos, formais e informais. Gilberto, eu gostaria de agradecer a participação aqui hoje, na programação, foi incrível, né? Você foi muito proativo aí, mudou de cenário três vezes. Sabe o que era? Eu fui parar na entrada de um hospital. Aí veio um guarda falar, olha, isso aqui é um hospital, tem que sair daqui. Meu Deus! Eu peço desculpas por estar na rua, no ambiente pouco propício, mas, enfim, eu estou me preparando para voltar, e, enfim, aconteceu de eu estar aqui, nesse lugar, e eu acho que deu certo, foi bom. Imagina, foi ótimo, né? E você mostrou aí na prática, e a educação, né, que a gente pode beneficiar de forma colaborativa, de conhecimento, em qualquer lugar, de fato, né, Gilberto? Exatamente, em qualquer lugar. Aí a gente tem outros conceitos aí, né? A gente tem o conceito de sala de aula ampliada, né? Pelo menos a sala de aula, essa sala de aula em que nós estamos, ela passa aqui no Quebec, onde eu estou, né? A gente aborda também o conceito de aprendizagem nômade, ensino e aprendizagem nômade, né? Em que, onde quer que eu esteja, para onde quer que eu me desloque, eu posso levar meus instrumentos de ensino e aprendizagem. Muito bom. Vou até fazer, vou até passar um para-caso aqui, né? Dever de casa para quem está assistindo a gente, pesquisar, né, sobre metodologias ativas, e é essas aí que Gilberto citou, sala de aula invertida, que nós falamos, né? Trabalho em grupo, sala de aula ampliada, e aprendizagem nômade, professor. Isso, isso, isso. Aprendizagem nômade. Aí a gente marca depois uma outra live com o Gilberto, e vocês trazem os conhecimentos, porque ele vai só fazer pergunta, né, Gilberto? É isso aí. Assim a gente coloca em prática, né, o que a gente aprendeu aqui hoje, né? Muito obrigada mesmo, professor. Os nossos comentários aqui são só elogios e agradecimentos a respeito da sua participação. Tem gente perguntando até quando você volta. A gente promete que será em breve. Daqui a dois dias eu volto, e se vocês tiverem perguntas, podem fazer para mim lá, no meu perfil no Instagram, podem enviar perguntas que eu vou respondendo. Aí, gente, ó, que coisa boa. Gilberto bem acessível, né? Sigam ele nas redes sociais, tá? Gilberto Lacerda Santos. Tudo junto. Isso aí. E aí, eu vou retolher as pessoas. Vamos fazer uma foto, Gilberto. Oi? Vamos fazer uma foto aqui, já que você tá... Vamos, vamos. ...tão bonito. Vamos lá, sorria. Pessoal, faz um print, hein? Marca, coloca nos stories do Instagram de vocês. Marca arroba rede pedagógica e marque também arroba Gilberto Lacerda Santos para que ele possa ver o registro de vocês. Sorria. Pronto. Falou. Muito obrigado. É tecnologia também. Tecnologia. É foto. É retrato. Retrato é antigo, né, Gilberto? É isso aí. Obrigado. Tudo de bom. Tchau. Esse foi o doutor Gilberto Lacerda Santos, pessoal. Encerrando aqui o mini curso Tecnologias e Educação Proativa, né? Porque o Gilberto já tinha participado conosco ao longo dessa semana. E ele veio hoje para encerrar o mini curso dele, né? Fazer a segunda parte. E por falar em segunda parte, quando ele fez a primeira live, a gente liberou a primeira videoaula do Gilberto. E agora que a gente fez essa segunda live aula, nós vamos liberar no canal do YouTube da Rede Pedagógica a segunda videoaula que o professor Gilberto gravou, né? Para essa semana de formação. Então, quero convidar todos a acessarem o canal da Rede Pedagógica no YouTube e assistir a videoaula que está sendo liberada para vocês, que foi gravada pelo Gilberto, viu, gente? Gilberto é uma pessoa sensacional, como vocês puderam ver, né? Realmente foi muito legal participar aqui dessa live com ele. Eu pus aqui, gente, várias anotações, mas não dá para ver os post-its de longe, né? Eu vi que não dá para ver. Vou tirar aqui. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Eu tive que escrever todos de forma invertida. A gente falou de sala de aula invertida, né? Mas eu vou falar agora de escrita invertida e espelhada. Eu tive que escrever todos ao contrário, porque quando a gente mostra uma coisa assim na live, por exemplo, vou mostrar esse livro. Aparece para vocês invertido, né? O texto. E aí, para fazer os post-its e vocês conseguirem ler, eu tive que escrever de forma espelhada. Eu gosto, gente, de escrever de forma espelhada. Escrevo desde pequena. Tanto manuscrito como cursivo, eu consigo escrever de trás para frente. Aí eu resolvi lançar a mão desse recurso aqui dos post-its hoje para que vocês pudessem ficar mais atentos, né? Aí na live. São recursos que a gente, como professor, como mediador, pode utilizar na sala de aula. Obrigada, Renata Amorim, Amparo Miranda. Obrigada, queridas, aí pelos comentários, pelos elogios também, a minha mediação. Fico feliz com o feedback, né? Feedback positivo é sempre muito bom. Um beijo também para Ana Célia. Vi aqui seu comentário, viu, Ana? Gostei demais, demais. Vocês são sempre muito queridos, sempre muito queridas comigo. Vamos lá, então, tá? Agora é no YouTube da Rede Pedagógica, segunda videoaula do professor Gilberto Lacerda Santos. Às 19 horas, que é o nosso tradicional horário, a gente se encontra para o último minicurso da formação, que será com o escritor e doutor Ilan Breman, tá? Nós vamos conversar sobre literatura e educação proativa. E às 20 horas e 30 minutos, eu venho ao vivo realizar todos os sorteios da 13ª Semana Rede Pedagógica. Além de ganhar uma formação de primeira qualidade, né? De ponta, gente. Apenas com doutores, né? Referências no Brasil e no exterior. Ganhar uma formação de graça, certificado de graça, você ainda concorre a prêmios. Eu tenho certeza que tudo isso, e olha que eu conheço muito a internet, tudo isso você só encontra aqui, na Rede Pedagógica, viu? E a Rede Pedagógica é diferenciada porque você faz parte da rede. É muito bom estar aqui com vocês. Vamos pro YouTube! Espero vocês aqui às 19 horas. Não esqueçam. Até mais. Tchau!